O Homem Espiritual, volume 2, por Matimani, primeira parte, o Espírito, capítulo 1, o Espírito Santo e o Espírito do Crente Os crentes hoje sabem muito pouco acerca da existência do Espírito humano e dos aspectos relacionados com ele. Muitos desconhecem que além da mente, da emoção e da vontade, possuem também um Espírito. Mesmo tendo ouvido falar acerca deste, muitos cristãos consideram a mente, a emoção e a vontade como sendo Espírito. Outros confessam claramente não saber onde ele fica. Essa ignorância prejudica muito a nossa cooperação com Deus, o controle sobre o ego e a guerra contra Satanás, pois a atuação do Espírito é fundamental para um bom desempenho nessas áreas. Os crentes precisam reconhecer que possuem o Espírito. Têm de saber que se trata de algo diverso do pensamento, do conhecimento e da imaginação, que são faculdades da mente. O Espírito é diverso da afeição, da sensação e do prazer, que são faculdades da emoção, sendo suplementar ao desejo, a decisão e a ação da vontade. Ele é muito mais profundo do que todas essas faculdades. O povo de Deus precisa saber não apenas que possui um Espírito, deve compreender também como ele opera. Necessita conhecer sua sensibilidade, sua operação, seu poder, suas leis. Só desse modo é que poderão andar segundo o Espírito e não segundo a alma ou o corpo da sua carne. O Espírito e a alma dos não-crentes fundiram-se, tornando-se um só elemento. Sendo assim, eles não têm nenhum conhecimento da presença do seu Espírito, que se acha amortecido. Por outro lado, estão bem conscientes da forte sensação da alma. Essa insensatez continua mesmo depois que o homem é salvo. É por isso que os crentes ora andam segundo o Espírito, ora andam segundo a carne. O desconhecimento das exigências do Espírito, bem como do seu mover, do seu suprimento, da sua impressão e direção, naturalmente restringem bastante a vida dele. Com isso, continuamos seguindo a vida natural da alma sem refriá-la, como se ela devesse ser o princípio básico do nosso viver. Entre os crentes, há mais ignorância desses fatos do que a aceitação deles. Devido a essa ignorância dos aspectos relacionados ao Espírito, muitos dos que desejam sinceramente uma experiência mais profunda, podem se perder na busca do chamado conhecimento bíblico espiritual através da mente. Ou se perdem ainda ao experimentar uma calorosa sensação da presença do Senhor em seus membros, ou ao se dedicar a uma vida e trabalho procedentes do seu poder volitivo. E isso pode ocorrer mesmo depois de terem vencido o pecado. Esses irmãos se enganam quando fazem uma avaliação muito elevada das experiências da alma e erram ao pensar que são muito espirituais. Nutrem a vida da alma de forma desordenada. Tornam-se tão subjetivos que chegam a declarar que sua experiência é inquestionavelmente espiritual. Em consequência disto, ficam sem poder experimentar um verdadeiro crescimento espiritual. Por essa razão, os filhos de Deus devem ser humildes diante dele, buscando conhecer os ensinamentos da Bíblia e como é que o Espírito opera através do Espírito Santo, a fim de poderem andar no Espírito. Observamos agora o assunto acerca da regeneração do homem. Por que é que o pecador precisa nascer de novo? Porque ele precisa nascer do alto? Por que é necessário haver a regeneração do Espírito? Porque o homem é um Espírito caído. Um Espírito caído precisa redescer para poder tornar-se um novo Espírito. Do mesmo modo que Satanás é um Espírito caído, assim também é o homem. A diferença é que este possui um corpo. A queda de Satanás se deu antes da do homem. Por isso, analisando a queda dele, podemos aprender algo acerca do nosso estado decaído. Satanás foi criado como ser espiritual, para que pudesse ter comunhão direta com Deus. Mas ele caiu e tornou-se o cabeça dos poderes das trevas. Agora encontra-se separado de Deus e de qualquer ato santo. Isso não significa, porém, que Satanás não existe. Sua queda apenas desfez seu relacionamento correto com Deus. O mesmo se deu com o homem, que em sua queda mergulhou nas trevas, afastando-se de Deus. O Espírito do homem ainda existe, mas se acha separado de Deus, sem poder ter comunhão com ele. É totalmente incapaz de governar nosso ser. Espiritualmente falando, o Espírito do homem está morto. Entretanto, assim como o Espírito do arcanjo pecaminoso existe para sempre, o Espírito do homem pecaminoso continua a existir. Como este tem um corpo com a queda, tornou-se um ser carnal. Como lemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Nenhuma religião deste mundo, nem ética, cultura ou lei, pode melhorar o espírito humano caído. O homem corrompeu-se, passando a ter uma condição de ser carnal. E não há nada nele que possa levá-lo de volta a uma condição espiritual. Portanto, é absolutamente necessário que ocorra a regeneração, o renascimento do Espírito. Somente Jesus Cristo pode restaurar nossa comunhão com Deus. Para isso, ele derramou seu sangue, que nos purificou dos nossos pecados e nos deu uma nova vida. Logo que o pecador crê no Senhor Jesus, nasce de novo. Deus lhe comunica sua vida não criada, para que seu espírito possa ser vivificado. A regeneração do pecador ocorre em seu espírito, em todos os homens, sem exceção. A obra de Deus começa dentro da pessoa, do centro para a periferia. Como isso é diferente da obra de Satanás. Ele opera de fora para dentro. Deus visa primeiro a renovar o espírito obscurecido do homem, comunicando-lhe vida, porque foi no espírito que Deus originalmente determinou que o homem recebesse sua vida e tivesse comunhão com ele. O propósito de Deus, em seguida, é partir do espírito, para permear a alma e o corpo humanos. Essa regeneração concede ao homem um novo espírito, e também vivifica seu velho espírito. Porém, dentro de vós, espírito novo. Isso lemos em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O que é nascido do espírito, é espírito. Isso lemos em João, capítulo 3, versículo 6. Nessas passagens, o termo espírito, refere-se à vida de Deus, pois é algo que originalmente não possuímos. Deus nos concede essa vida na nossa regeneração. Essa nova vida, ou espírito, pertence a Deus, como lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E não pode viver pecando, que encontramos em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Já nosso espírito, embora vivificado, ainda pode ser contaminado, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Passando a necessitar da santificação, que encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quando a vida de Deus, que pode igualmente ser chamada de seu espírito, entra em nosso espírito humano, este desperta do seu estado de coma. Aquilo que estava separado da vida de Deus, que encontramos em Efésios, capítulo 4, versículo 18, volta agora a viver novamente. Por isso, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Como lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 10. O espírito que herdamos de Adão é morto. O que recebemos em Cristo na regeneração, é tanto um espírito morto que foi vivificado, como um novo espírito da vida de Deus. Esse último é algo que Adão nunca possuiu. Na Bíblia, a vida de Deus é sempre chamada de vida eterna. A palavra vida aí, no grego, é zoê, indicando uma vida superior ou do espírito. É isso que todo cristão recebe na regeneração. Qual é a função dessa vida? Jesus, em sua oração, disse E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como lemos em João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna não significa apenas as bênçãos futuras que os crentes vão desfrutar. É também uma espécie de capacidade espiritual. Sem ela, ninguém pode conhecer a Deus nem ao Senhor Jesus. Esse conhecimento intuitivo do Senhor só vem depois que recebemos a vida de Deus. Com o germe da natureza de Deus dentro de nós, podemos finalmente tornar-nos homens espirituais. O propósito de Deus para o homem regenerado é levá-lo, por meio do seu espírito, a livrar-se de tudo aquilo que pertence à velha criatura. Pois dentro do seu espírito regenerado estão todas as obras de Deus para ele. Observemos agora acerca do Espírito Santo e a regeneração. Na regeneração, o espírito do homem é vivificado por meio da vida de Deus que nele entra. O Espírito Santo é a força motriz dessa tarefa. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como lemos em João, capítulo 16, versículo 8. Ele prepara os corações humanos para crerem no Senhor Jesus como salvador. A obra da cruz foi realizada pelo Senhor Jesus. A aplicação dessa obra consumada ao coração do pecador, porém, foi delegada ao Espírito Santo. Precisamos conhecer a relação entre a cruz de Cristo e a sua aplicação à nossa vida, que é feita pelo Espírito. A cruz realiza tudo. O Espírito comunica ao homem aquilo que foi realizado. A cruz nos garante a posição. O Espírito Santo nos traz a experiência. A cruz introduz o fato de Deus. O Espírito Santo efetua a demonstração desse fato. A obra da cruz cria uma posição e realiza uma salvação através da qual os pecadores podem ser salvos. A tarefa do Espírito Santo é revelar aos pecadores aquilo que a cruz criou e realizou, para que eles realmente possam recebê-lo, alcançando a salvação. O Espírito Santo jamais opera independentemente da cruz. Sem esta, ele não tem a base adequada para operar. Sem o Espírito Santo, a obra da cruz está morta, ou seja, não produz nenhum efeito nos homens, embora seja eficaz diante de Deus. Embora seja a cruz que realiza toda a obra da salvação, é o Espírito Santo quem opera diretamente em nós para a nossa salvação. Por isso, a Bíblia caracteriza a regeneração como obra do Espírito Santo. O que é nascido do Espírito é Espírito, que lemos em João capítulo 3, versículo 6. Mais adiante, o Senhor Jesus explica que o homem regenerado é todo o que é nascido do Espírito, como lemos no versículo 8. Nascemos de novo, porque o Espírito Santo aplica a obra da cruz em nós e comunica a vida de Deus ao nosso Espírito. Ele é aquele que nos comunica da vida de Deus. Vivemos no Espírito, como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se tudo que o homem conhece vem através do cérebro, se o Espírito Santo não regenerar seu espírito, esse conhecimento não lhe servirá de nada. Se a crença do homem se apoia em sua sabedoria e não no poder de Deus, ele simplesmente experimenta uma empolgação da alma. Nada disso durará muito tempo, já que ele ainda não nasceu de novo. A regeneração ocorre somente naqueles que creem com o coração, que lemos em Romanos capítulo 10, versículo 10. Além de conceder vida aos crentes no novo nascimento, o Espírito Santo executa outra obra, a de habitar neles. Como é lamentável nos esquecermos disso. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós Espírito novo. Porei dentro de vós o meu Espírito, que lemos em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Observemos que logo depois de dizer, porei dentro de vós Espírito novo, o Senhor diz, porei dentro de vós o meu Espírito. Primeiro Deus diz que dará aos crentes um Espírito novo, por meio da restauração do Espírito amortecido, no qual entrará a vida. Em seguida, ele se refere ao fato de o Espírito Santo habitar em nosso Espírito restaurado. No novo nascimento, os crentes obtêm não apenas o Espírito novo, mas o próprio Espírito Santo que passa a habitar neles. Como é triste que tantos deixem de compreender que seu Espírito é novo e que o Espírito Santo habita nesse novo Espírito. Não é preciso que se passem muitos anos após a regeneração, para só então o crente, repentinamente, começar a buscar o Espírito Santo. A partir do momento em que somos salvos, toda a personalidade do Espírito passa a habitar em nós, e não apenas a nos visitar. O apóstolo nos faz a seguinte exortação E não entristeçais do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que lemos em Efésios capítulo 4, versículo 30 O uso da palavra entristecer, em vez de irar, revela o amor do Espírito Santo por nós. Paulo emprega a palavra entristecer e não fazê-lo partir, porque ele habita convosco e estará entre vós. Isto lemos em João capítulo 14, versículo 17 Todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo residindo permanentemente nele. Entretanto, a situação do Espírito pode não ser a mesma em todos os crentes. Cada crente pode entristecê-lo ou alegrá-lo. Precisamos compreender a relação entre a regeneração e o fato de o Espírito Santo habitar em nós. Se não tivermos um novo Espírito, a disposição do Espírito Santo, ele não pode encontrar lugar para morar em nós. A pomba sagrada não encontrou no mundo castigado um lugar onde pudesse colocar os pés. Ela só podia fazer morada na nova criatura. Veja em Gênesis capítulo 8 A regeneração é verdadeiramente essencial. Sem ela, não há nenhuma possibilidade de o Espírito Santo morar no homem. Os crentes possuem o Espírito de Deus habitando permanentemente neles. Esse novo Espírito emerge de um relacionamento nosso com Deus, que nos comunica vida. Por isso, ele não pode se separar de Deus. Do mesmo modo, a habitação do Espírito Santo em nós é eternamente imutável. São poucos os crentes que sabem que nasceram de novo e possuem uma nova vida. Em menor número ainda, são os que sabem que a partir do momento em que creram no Senhor Jesus, passaram a ter o Espírito Santo habitando neles, para ser sua energia, seu guia e seu Senhor. É por isso, que muitos crentes novos têm um crescimento espiritual lento, parecendo não avançar nunca. Esse triste estado, revela a falta de discernimento dos líderes ou a própria infidelidade do cristão. Enquanto os servos de Deus não se livrarem do falso conceito, segundo o qual o Espírito Santo habita apenas no que é espiritual, dificilmente poderão conduzir alguém a qualquer grau de espiritualidade. A obra regeneradora do Espírito de Deus não se limita a nos convencer do pecado e a nos conduzir ao arrependimento e à fé no Salvador. Ela realmente nos concede uma nova natureza. A promessa de que o Espírito Santo habitará em nós, vem logo depois da promessa de recebermos um novo Espírito. Na verdade, as duas são partes de uma mesma promessa. Ao convencer os homens do pecado, levando-os a crer no Senhor, o Espírito está apenas preparando as bases para ele próprio habitar neles. A glória singular desta dispensação da graça é que o Espírito de Deus habita em nós, a fim de manifestar o Pai e o Filho. Deus já comunicou o seu Espírito aos crentes, que devem agora reconhecer fielmente o Espírito Santo, submetendo-se a ele com lealdade. Tanto o dia da ressurreição como o de Pentecostes já passaram. O Espírito já veio há muito tempo. Muitos, porém, experimentam um novo nascimento, sem saber também que o Espírito passa a habitar dentro deles. Portanto, estão vivendo sem reconhecer a ressurreição e o Pentecostes. Apesar de os cristãos demorarem a entender que a pessoa do Espírito Santo habita neles, ainda assim Deus lhes concede o Espírito. Trata-se de um fato imutável, que nenhuma circunstância de nossa vida pode negar. Uma vez que um homem é regenerado, automaticamente ele se torna um templo santo, adequado para que o Espírito Santo habite nele. Basta que ele receba, pela fé, essa parte da promessa de Deus, como fez com a outra, para experimentar as duas e de maneira gloriosa. Se, porém, enfatizar o novo nascimento e se satisfizer apenas em possuir um novo Espírito, perderá a possibilidade de experimentar uma vida alegre e cheia de vigor, além de muitas bênçãos que Deus, por meio do Senhor Jesus, providenciou para eles. Por outro lado, se aceitar a promessa de Deus por completo, crendo nessa realidade divina, a saber que na regeneração Deus lhe deu não apenas uma nova vida, mas também o Espírito Santo irá crescer muito espiritualmente, pela fé e obediência. O crente pode experimentar em si a presença permanente do Espírito, no mesmo dia em que recebe o novo Espírito. A pessoa que reside no seu interior revelará Cristo nele, irá santificá-lo e o conduzirá a alturas espirituais mais elevadas. Apesar disso, muitos cristãos não reconhecem a posição exaltada que essa pessoa ocupa, e assim chegam até a desprezar o fato de que o Espírito habita neles. Assim seguem as orientações da própria mente. Tais indivíduos precisam humilhar-se diante dessa luz e aprender a respeitar essa santa presença, permitindo que Ele opere em sua vida. Devem tremer diante dEle por amor, sem ousar impor sua vontade em nada, mas se lembrando de que Deus os exaltou muito, com sua presença permanente neles. Quem quiser permanecer em Cristo e viver uma vida santa como a dEle, deve aceitar pela fé e obediência a provisão de Deus. O Espírito Santo já está em nosso espírito. Desse modo, a questão agora é saber se vamos permitir que Ele opere em nós ou não. Leiamos agora acerca do Espírito Santo e o Espírito do Homem. Vimos de que modo o Espírito Santo vem e habita no crente por ocasião do novo nascimento. Em seguida, vamos observar exatamente onde é que Ele habita. Com isso, esperamos conhecer melhor sua operação em nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso olhamos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nesse texto, o apóstolo Paulo mostra que o Espírito Santo habita em nós do mesmo modo que Deus habitava no templo na época do Antigo Testamento. Embora o templo no seu todo representasse o lugar da presença de Deus e fosse o símbolo da habitação divina, era no Santo dos Santos que Deus realmente habitava. O Santo Lugar e o Átrio Exterior representavam esferas da atuação divina em consonância com a presença de Deus no Santo dos Santos. Numa correspondência perfeita com essa tipologia, o Espírito de Deus habita agora em nosso espírito, que é o antítipo do Santo dos Santos para nós. Aquele que habita e o lugar onde ele habita devem partilhar do mesmo caráter. Somente o Espírito regenerado do homem e não a mente, nem as emoções, nem a vontade, nem o corpo é adequado para servir de morada para Deus. O mesmo Espírito que habita e edifica. Ele não pode habitar onde não edifica. Ele edifica para habitar e somente habita naquilo que edificou. O óleo santo da unção não pode ser derramado sobre a carne. De igual modo, é óbvio que o Espírito Santo não pode vir fazer sua morada na carne do homem, já que ela contém tudo o que o homem tinha ou era antes da regeneração. Se ele não pode habitar nem mesmo no espírito de um homem irregenerado, quanto mais na mente, nas emoções, na vontade ou no seu corpo. O óleo santo da unção não pode ser derramado sobre a carne. Assim também o Espírito Santo não habita em nenhuma parte da carne. Ele não tem nenhuma ligação com a carne, a não ser a luta que trava com ela, como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Se dentro do homem não houver outro elemento que não a carne, o Espírito Santo se encontra impedido de habitar nele. Portanto, é indispensável que o Espírito do homem seja regenerado, a fim de que ele possa habitar nesse novo Espírito. Por que é tão importante compreender que o Espírito Santo habita no mais profundo do nosso ser, numa profundidade maior que a das funções, pensamento, sentimento e decisão? Porque se os crentes não entenderem isso, inevitavelmente irão buscar orientação na alma. Entendendo isso, ele não cai no erro de olhar para o que é exterior. O Espírito Santo vive no ponto mais profundo do nosso ser. É aí e somente aí que podemos esperar sua operação e buscar sua orientação. Dirigimos nossas orações ao Pai nosso que está no céu, mas o Pai Celestial nos guia do nosso interior. Se o nosso conselheiro, nosso paracleto, reside em nosso espírito, sua orientação deve vir de dentro. Seremos tragicamente enganados. E como o seremos? Se buscarmos sonhos, visões, vozes e sensações em nosso exterior, em vez de buscarmos a ele mesmo em nosso interior. Muitos filhos de Deus voltam-se para si mesmos, ou seja, examinam sua alma para saber se tem paz ou graça, ou se estão crescendo espiritualmente. Isso é por demais prejudicial e não é um ato de fé. Assim, esses crentes deixam de contemplar a Cristo para olhar para si mesmos. Contudo, existe uma sondagem do interior que é totalmente diferente dessa que acabamos de mencionar. É o maior ato de fé que o crente pode realizar. Refiro-me a buscar a direção de Deus, olhando para o Espírito que habita em nosso espírito. Embora a mente, a emoção e a vontade do crente não possam discernir o que está em nosso interior, precisamos crer, mesmo não vendo nada, que Deus nos deu um novo Espírito, onde o Espírito dele habita. Do mesmo modo que os filhos de Israel temiam a Deus que habitava em trevas espessas dentro do santo dos santos, embora não o vissem no santo lugar nem no ato exterior, assim também nossa alma e corpo não podem compreender o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Desse modo, tornamos-nos capazes de reconhecer o que é vida espiritual autêntica. Não é nos muitos pensamentos e visões da mente, nem nos sentimentos calorosos que produzem emoção, nem tampouco no tremor repentino, penetrante e tocante do corpo, produzido por força espiritual que vamos descobri-la e experimentá-la. Vamos encontrá-la na vida que emana do Espírito, da parte mais profunda do homem. Andar segundo o Espírito da vida é compreender o mover dessa área oculta e segui-lo de acordo com esse entendimento. Por mais maravilhosas que sejam as experiências ligadas aos componentes da alma, enquanto elas permanecerem no exterior e não passarem de sensações, não poderemos julgá-las espiritualmente válidas. Somente podemos considerar como experiência espiritual aquilo que resulta da operação do Espírito Santo no Espírito do homem. É por isso que é preciso ter fé para viver uma vida espiritual. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso lemos em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito do homem é o lugar onde este opera junto com Deus. Como é que sabemos que nascemos de novo e que, portanto, somos filhos de Deus? Sabemos porque Deus vivificou o nosso homem interior e o Espírito Santo habita nele. Nosso Espírito é regenerado e renovado e aquele que habita nesse novo Espírito, ainda que distinto dele, é o Espírito Santo. E os dois dão testemunho juntos. Amém.